Caralho, 3, 1, 2! Esperamos parar de gritar. Consegui, velho. Consegui. Fode pra caralho essa menina aí da aula. Transa pra caralho, essa menina escangalha. Imaginando dido bonefuck, ela é a sensação. Xochinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que é popatão popatão grandão Boa seu cracudo Ah, se voltou, manda! Ah! Oi! Apoi, mano, cara! Já! Oi! 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 O que é que é? 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 Temos que ele se arrumou. Ah, o que é? Doção! Com est exempta? Ah, o que é feio! Acointou! O que é? O que é? Fiquei Aaaaaa nuevos P category Fiquei 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 acima foi a alide peixe ehehe eiş a alide peixe a alide peixe a alide peixe Caralho! Caralho! Oh, isso aí! Caralho! Boa, boa! Caralho! Caralho! Olha a rua! Caralho! 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 Que alimento, caralho! Meu cabelo parece ser moinho! Caralho! 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 Olha que ideia! Ai, muito lento. Boa, vai. Boa. Nossa, meu irmão. Boa, eu acho que eu mostrei. Boa, caralho, amor, você jogou. Ficou cedo. Ele manda assim perfeito. Boa. 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 Caralho. Boa. Boa. Vai. Boa. Ah. Ah, esse droga no medo. Como, ele mudou então? Se o Gustavo mandar o saio, ele saiu de boa também já. Boa. Só que foi muito longe. Vai para o frontside. Sai. Boa. Ah, eu deu foda. Minha vez. Boa. Boa. Pode até passar do giro. E o medo de meter a teta no meio da árvore Vai pra cima, acho que é mais fácil Será?! Ai, ai oh Morreu! Morreu, tá amenaçando O diabo pelo Luvinho Opa! Cadê meu celular? Nossa, que um tesão Não, eu acho que eu quero Ah AAAAAH! Fica aí, chame! Fica aí, chame! Fica aí. Oh! Você viu? Não, o cara manda pra eu tirar assim. Aquele que ele cagou, cagou o ar. O que é isso? Ah, puta, que pariu de novo, né?